Vamos falar dos cuidados com a pele depois dos 60 anos? Aprenda na reportagem como ter uma derme mais saudável. Rugas, manchas de sol e flacidez são alguns indícios da chegada da maturidade. Isso porque ao envelhecermos, a pele perde hidratação, oleosidade e elasticidade, o que pode tornar o corpo mais frágil. Mas com o avançar da idade é possível ter uma pele saudável. Por isso, nesta fase da vida, alguns cuidados são essenciais. Em primeiro lugar, tomar cuidado com o banho. O banho deve ser de frio a morno e não deve ser muito demorado. O sabonete ideal para utilizar durante o banho é o sabonete líquido, porque ele tem uma acidez parecida com a da nossa pele. Lembrar de secar o corpo depois do banho com batidinhas com a toalha, para que não seja um secar muito agressivo. Tomar pelo menos um copo d'água a cada duas horas, para poder manter essa hidratação do corpo todo e da pele. Mas uma atenção deve ser com a exposição ao sol. Quanto maior a idade, maior o risco de câncer de pele. Então, em cidades praianas em que a exposição solar é maior, porque a gente fica mais do lado de fora, a gente faz mais atividades ao ar livre, e também a incidência do sol é maior, é necessário usar o protetor solar com fator de proteção solar pelo menos 50, 50 ou mais. Muito importante o idoso se proteger contra os raios solares diretamente, usar o protetor solar, usar a viseira, usar óculos de sol, usar boné, e procurar sempre a sombra, para que não aconteça de manifestar mais e apresentar mais os cânceres de pele, que são mais possíveis nessa maior idade. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.